Minerva lá de Rikiana jungle, certeza. Olha lá o Minerva. Tô vendo. Brabo. Rakan não vai ganhar, f***. Bora. Não vou perder mais a Rakan, Mab. Vai tomar os cara abusando dessas merda. Para de gritar doente, caralho, muta. Muta a live. Cheguei, cheguei, cheguei. Bora, bora, bora. Ó, ó, olhos arrombadinhos já. Os abo... Tão vindo, invadinho já, né? Isso. Isso, toma na boca já. Nós ganhamos isso aí. Vamos que vá não, vamos que vá não. Tem um Rakan aqui, ó. Rakan por baixo. Ih, já mabou. Ah, ali, ali, o Minerva, mano. Ah. Mano, pô, vai regar não. Pega aí, pega aí. Boa invadie. Segue da Lich ou fica ruim pra tu? Ah, vamos de Lich. Bagulho é louco. Ah, vai ter que ser bem rápido. Vai ter que ser bem... Lich o Lich, velho. Pai, não sei onde a Kiana startou, viu? Mas acho que foi Red. Minerva sempre faz pep pro bot, velho. Arma aí, pô. Arma aí pra tu tomar o Tei. Minerva tá bot, viu? Pode estar nos meus golems aqui. Hã. 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 HP dos vagabundo aqui. Ah, tem Hill? Ah, tem Hill? Ah, o cara tá aqui ainda. Te vira em algum lugar. Pô, Minervinha, jogou bem. Meio Juvena, não? Tá jogando o que sai, velho. Hã. 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 Só pode ser muito filha da puta. Hã. Hã. O cara jogou bem também, pô. Ai, vou perder os três, velho. Safe do Brave. Vale. Vai roubar até o Red, eu acho. Ah, o Wave tá muito ruim, os cara tão atrás da gente, que tristeza. Vai porra. Ah, ele é, mano. Só dá um dano neles. Sem nada, sem nada. Só um daninho pra eles ficar com o garoto. Vou botar muito pra vocês. Vocês, vou o tal, eu acho. Pode o tal, pode o tal. Vai o tal ou não? Não, 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 não. Se não tivesse contra, eu estaria. Tô entendo. W? Tomar no cu, velho. Espera, ele está pronto. Ah, o Fear. Matei, 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 matei. O que? Loh. Ah, você tá zoando, velho. Como é que ele morreu? O Fear, o Fear, o Fear. O Fear, o Hornômetro. E a Alicandra? Ah, boa. flash que eu acho que ela tem tp cuidado tp flanco aí mano e aí sua alegria nesse bote aí sua alegria já é demais já tá tripado é disso que o povo gosta tá forte é só não compromete a partida aqui depois isso aqui ó tá ligado é lara aí ainda que que a vini betelou só queria arautar top afundar aqui famoso só não comprometer eu não peguei o aralto mano caralho sou burro pra caralho velho a vontade de rir é grana mas a de chorar é mais barato eu falo que eu tô ficando sequelado velho eu falo eu juro que eu fiz o aralto e liguei falei foda-se o próximo aqui né aqui foi o auxílio hoje o meu que tá acontecendo comigo cara é que eu tô ouvindo mano dessa porra aqui é que sim quando esse rei que tá me deixando do slow mano caralho o minerva ta level 8 porra minerva ta na disney mata o minerva eita eita brucinho eita brucinho e porra salvou tava tava um em cima do outro cara não conseguiu usar real certo cara vai a foda mano na mesa do aralto aí mano cê é louco no médico ver o que tá acontecendo cara não é possível botão descendo de novo se pá em aqui e alessandra caralho interessante tá safe vamos de cobrança pai cobra 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 já liguei o nitro vai brucinho caralho caralho mano para não caralho vai brucinho vamos jogar lá o mano aí não quer jogar lá não meu amigo azar tem quatro que o já o jogo vai vai acontecendo e aí o minervinho arrulado respeita eita nossa que susto caralho borracha você trabalha aqui o cara mandou aqui sem nem o que responder porra a ver sai do cu dele porra caralho mano que cara chato velho relaxa tá em casa vamos de dg preciso do meu item a a a eu sei que o cara tá aí atrás velho é mentira não sei não vai porra para o cara aí bruce w r e bruce eu sou muito mula velho caralho cara eu sei que se eu der range o cara vai dar shield e ult e eu vou e aí a sala que o zinho né foda-se é idiota mesmo e aí x in a a e a Eita! É Baron isso aí, mano. GG, acabou o jogo. Como assim, Baron, velho? É Baron, pô. A gente tem montanha. É, era pra ser. Não sei. Tá falando? Tem uma Cana viva aqui. O FNB cobra. Eita! Que isso? Mano, que que foi isso? É só ele pular ali, velho. Vai em casa, respeito, smite. Caralho, achei que ia pros 50-50. Já tava em choque aqui, velho. Tá, sei. A gente tinha visão. Não, mano, 50-50 na verdade é 80-20, pô. Pimp, Pimp. O meu smite é 80, pô. Pimp Johnson. Tá em casa. Vamos olhar rapidão, já tô colando já. Que aula que eu tô dando pro Minervi, hein, pai. Pelo amor de Deus. Padrão, não. Vixi, Maria. Os caras só divaram aqui, velho. É, gastaram tudo. Tá rolando a cobrança esse pai, mano. Tá rolando a cobrança ali, ó. É. É isso então, né, galera. O bagulho é daí, vai o pai. Ó o peito, ó o peito, ó o peito, ó o peito. Ah, roubou, Bruce. Ah, o Bruce roubou meu peito ali, mano. Tocando em streamer. Que kill. Rapaziada, isso aqui é farpas pro vídeo só, meu. Não é nada pessoal, não. O cara leva tudo a sério, né, mano. É, velho. Os caras acham que eu farpo. Pelo amor de Deus, eu tô passando a fome. Vai ter que aproveitar, né, o momento de glória, pô. Não. Não é mesmo, pô. Acho que faz uns 10 jogos que eu não ganho do Minervi, pô. Ah lá, ah lá, ah lá, ah lá. Ah lá, ó. Não dá dano. Não dá dano. E... Aproveitar, pô. De 30 games, um tem que sair vídeos, né. Faith to Faith. Como é que é? O Fisk? Ensina pra mim esse aí. Faith to Faith? O que que significa isso? Faith to Faith? Não significa nada, pô. É isso, pô. Isso aí é maneiro mesmo de falar. Aí, na moral. É pra fé, tá ligado? Bota fé. Morri. Puta que pariu, velho. Ih, caralho. Caralho, foi amigo, foi amigo, Minervinha. Caralho, Minervinha. Mano. Caralho, Minervinha. Deus. Ei, catching. Tá, freguês, nosso. Tá tiltado. Tá tiltado, cabelo rosa. Tá tiltado. Ué, GG é isso aí? Acho que tá bom aqui. Queria testar o dano ali, mas eu tô valendo aqui então. O MC Gui também tá na Dine, hein. Tá. Tá lá fazendo merda lá. Puxa a bot, GG. É nada. Eu vou direto ali no Nex fazer conteúdo. Conteúdo... Ah, entendi. Tipo, vou botar assim. Joguei. Entregada? Joguei com o pai e fiz um backdoor de outro mundo. E farpei o Minerva também, né? Tem que pôr. Eu acho que tem uma Kiana por aqui, velho. O cara tá me metendo um Bira e entrega aqui. Vai rolar. Ei. 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 Não erro. Eu não erro o timing. Foda-se. Falou. Não foi perfeito, mas eu não errei também. Ei. Quietinho. Mata esse cara aí. Foda-se. Mato, mato. Isso. Eita, quase. Achei que... É. Tô achando também que deu o tempo. Rolado. Rolado, rolado, rolado. Isso é muito bom. NA timing. Vai sim. A gente nunca perdeu jogando do. É isso. Famoso joga-jogo treino é treino, né? Sabe por que a gente perdeu aquela lá? A gente tava jogando muito sério, tá ligado? Muito sério. A gente tava se divertindo. Tem que trollar, né? Não. Trollado também não, pô. Tem que se divertir fazendo a parada. Mas se falar que também não caiu um FLB ali, humilde, junto com o Brucinho também, né? Fazendo a gude. E ainda do outro lado pra bufar o Minerva ali com a skin da Sivir lá. Entrega. Você tem um bom ponto. É. Sem querer farpar o Minerva. Passa lá de rapaziada do gato, todo mundo que tá acompanhando aí. Tô passando a fome, mas é nóis. Fisca. 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 Fisca.